oi oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio de not so berry aqui no nosso canal denissa game aqui estamos gente com a nossa zoe jogando com a nossa rachel a sua mãe sim no episódio passado gente cresceu aqui a nossa lana e olha onde ela já está e a nossa alice gente foi aniversário delas também foi da nossa zoe e eu coloquei pra vocês um episódio de transformação das nossas gêmeas e uma coisa que vocês me falaram é nesse elas ficaram lindas porém deveria ter colocado o olho amarelo que é a cor da geração então eu fiz gente aqui está troquei a cor dos olhos das meninas tá bom para ficar combinando bonitinho do jeitinho que vocês me pediram aqui está elas estão já com olhinho amarelinho aqui é domingo eu falei que ia ficar com elas insulano e porém elas chegaram cansadas tá já já fizeram algumas coisinhas aqui na casa arrumar algumas coisas itales tá e aqui estão de boa até descansar um pouco o nosso enri tá aqui que ele tá fazendo enri alongar se não em faz seguinte cuida das roupas e isso vai cuidar das roupas em por favor vai cuidar das roupas a nossa alana tá aqui gente olha observando estrelas vou colocar lá para sair daqui para mostrar para vocês como que ela está tá é esse episódio provavelmente gente será o episódio final da geração vermelha tá olha aqui ela na para gente ver o seu rostinho olhem gente como ela ficou linda com um olho amarelinho gente é o mesmo olhinho porém amarelo tá esse será o último episódio provavelmente gente é da nossa geração vermelha porque vou mostrar para vocês olhem só a nossa zoe gente conseguiu o restante dos votos que ela precisava para completar 20 votos tá então ela concluiu aqui a primeira fase dos votos ela tá em excelente conseguimos todos os votos que precisávamos gente lá em sulane antes de trazer a família toda de volta para casa tá então provavelmente ela vai ser promovida nesse episódio assim eu espero e assim eu quero que aconteça então vamos ver tá eu iniciei aqui no domingo à noite mas eu já vou colocar todo mundo para descansar dormir e tais para gente então ver se vai dar tudo certo a nossa lana tá aqui gente ela vai ver o u ali eu tô achando que a lana pegou essa letrinha da ruby foi a letrinha da ruby gente haviam pegado aqui roubado aqui a letrinha r do nome ruby já recoloquei aqui também haviam pegado aqui um banqueta haviam pegado aqui também também uma parte aqui da nossa mesinha de bar e essa parte aqui também haviam pegado na verdade roubaram então eu recoloquei roubaram a mesa completa gente acreditem então eu recoloquei a mesa completa também recoloquei aqui um tapete que aqui não tava a decoração da cozinha gente haviam pegado aqui conversando com as suas sobrinhas bem legal isso aí né outra coisa que roubaram aqui foi o sofá e eu coloquei também a gente estão tudo que haviam pegado aqui eu já recoloquei tá tudo no seu devido lugar vou colocar a nossa lana que tá aqui fazendo o que a lana vai olhar o que a lana alana vai fazer lição de casa vai fazer lição de casa e vejam aqui gente tem um molde aqui que eu coloquei aqui que ele é muito legal é o molde no qual as crianças e os adolescentes aprendem enquanto é fazem lição de casa tá e esse molde aqui ó olhem só ela pode praticar escrita mas a lição de casa normal escrever é para aí gente calma deixa eu baixar aqui as paredes para ficar mais fácil para mostrar para vocês que ela pode fazer ela pode aqui fazer a lição de casa normal né escrever plano de ginástica escreva um ensaio persuasivo aprenda linhas para jogar aprenda teorias musical artigo de análise de arte olha este que legal astronomia de pesquisa no caso ela vai ganhar ciência é ciência de foguete né que a era espacial se eu colocar aqui aqui também tem sociologia de aprendizagem que ela pega carisma resolvendo expressões algébricas que ela pega lógica então é bem legal que elas a pegam aí habilidades enquanto fazem a lição de casa e a lógica vou colocar para ela astronomia de pesquisa né gente vamos ver aí o que que sobe aí na habilidade dela tá é um molde bem legal eu já tinha esse molde já faz um tempo gente não sei porque que eu não usei ele com a com a nossa joie verdade sinceramente eu não sei vamos lá vai fazer aqui a lição de casa ó como vocês podem ver já apareceu uma barrinha ali de habilidades ela tá um pouco atordoada popular depois de tanto esforço a lana finalmente se tornou o assunto da escola manter-se popular é difícil no entanto caramba ela nem foi para a escola ainda ok gente aeroespacial vocês estão vendo que maravilha e a lição de casa é óbvio que daqui a pouco vai aparecer como concluído ó tá subindo aqui viram que legal a mesma coisa eu vou fazer com a alice alice você vai fazer sua lição de casa alice mas deixa eu ver análise de arte sai pintura lógica carisma sociologia de aprendizagem vai fazer lição de casa assim no caso ela tá fazendo esta matéria e acho bem legal deveria ser normal assim no desses porque porque elas têm que aprender alguma coisa na escola elas estão aprendendo enquanto estudam isso é uma maravilha o henry tá aqui assistindo a tv tá aqui conversando com a sogrinha vem conversar com sua sogra vai aqui falar sobre conquistas da vida vamos lá conversa com ela se bem que já tá na hora de ela ir pra casa né gente porque eu quero muito saber se a zoe ela vai ser promovida né para a gente já encerrar aqui então a nossa geração vermelha vai limpar aqui é só o que falta né gente e vocês me perguntam muito sobre as regras especiais do desafio gente se vocês repararam bem eu sigo as regras normais sempre todas e as especiais eu sigo pelo menos uma no caso da rachel né quando a rachel teve a nossa zoe uma das regras especiais era fazer com que a criança tirasse 10 na escola como criança e como adolescente e a gente fazer a criança ser bem educada com a rachel eu fiz isso com a zoe também eu fiz uma uma das regras especiais também como aqui ó que no caso foi é fazer com que ela não ensinasse nada para a lana né no caso para a lana e para alice né nem sequer os projetos escolares tá gente então é isso eu fizemos aí pelo menos uma das regras especiais porque a regra especial a gente não é obrigatório a gente fazer e tá indo embora para a nossa mãe deixando a gente dar um abraço então tá beijo mamãe até mais a carinha dela a gente ai meu deus do céu dá nem para acreditar né que a gente já vai passar da geração vermelha a nossa geração amarela bom amores eu vou cuidar deles aqui vou colocar todos para dormir tá bom todos mesmo a nossa alice alice terminou aqui ó vamos ver se ela pegou habilidade de lógica se subiu alguma coisa de lógica aqui não foi de carisma que eu pus né ó já é um né vou até pedir para ela guardar aqui o cardano vai guardar cadê ah não ela não terminou ainda quer ver não terminou mulher vai fazer o que eu mandei você fazer vai lá terminar a nossa alana por sua vez já terminou a lição de casa olha lá tá vendo gente conta a comunicação de casa concluída então eu vou cuidar delas direitinho tá bom gente vou colocar elas para dormir descansar e a gente volta pela manhã quando a nossa zoe estiver indo para o trabalho as nossas estiverem indo para a escola para na volta a gente descobrir se a nossa zoe será promovida ou não então até e como vocês puderam ver gente a primeira acordar aqui foi a nossa alana ela tá um pouco tonta eu não sei por qual motivo tá é deixa eu ver como é que ela tá se ela tá bem gente ela não tá até bem tá precisando de usar o banheiro ela ia assistir alguma coisa mas vamos cuidar dela já que ela acordou né ela vai vir aqui ó vai usar o banheiro fazer como uma campeã e ela ainda tá super confiante gente tá confiante porque imunidade a acne eu cuidei da pele dela tá é mentalmente exausta a lana quer deixar os olor fortes por um tempo mas mulher ser bom foi para a escola vou acordar ali se que ela já ia acordar mesmo ali se fez toda a lição de casa tá bom gente tá tudo ótimo olhem só até subir bastante aqui a lógica dela e o quarto delas amores em breve eu farei uma reforma vou colocar a caminha de casal para todas tá bom ela também vai vir aqui vai usar o banheiro caraca parece que foi a guerra do banheiro gente vai fazer xixi vou escovar os dentes filha pode deixa eu ver vai escovar os dentes eu tenho que tirar esse banquinho aqui porque o pessoal tá vindo aqui só para usar o banquinho e aqui ó tá aparecendo para as duas horas e trabalhar então ela vai trabalhar tá bom gente o trabalho dela na verdade começa às sete horas as oito horas tá gente as oito mas já iniciou aqui gente vocês não sabem a ansiedade e eu tô depois você pode escovar os dentes também ansiedade que eu tô para começarmos logo a nossa geração amarela tá tô muito ansiosa mesmo vai lá oi em você né vai tirar roupa azul lá do varal vai colocar na secadora vai limpar aqui também temos diarista que poderá vir a qualquer momento tá gente cadê a rubi rubizinha tá suja vamos dar banho na rubi será que vai dar tempo da gente dar banho na rubi não não tá nem antes da gente para escola rubi e o salem tá aqui e vocês me falaram gente que eu tenho que esperar mesmo rubizinha ficar como é que fala no cio né para que a gente possa fazer a engravidar só não vai engravidar não então vamos aguardar aí vamos ver quanto tempo mais vai demorar mas vamos aguardar a corda dona rubi e rubi eu acho que não vai dar tempo de dar banho na rubi não mesmo que vai ficar aqui eu por um tempinho a mais é o nosso em porque ele só vai trabalhar as 10 horas tá bom então ele ficará mais um tempinho aqui ela ia fazer alguma coisa com ele não sei o que vamos lá gente vamos desejar boa sorte mesmo com essa roxinha e bravo para nossa para a zoe tá porque esperamos que ela seja promovida vamos também para as nossas meninas que foram para escola vai aqui a estudar duro e a nossa lá também vai estudar duro você meu zinho do canal falou que eu acho que a lista tem mais cara de estudiosa do que a lana gente será mesmo ah não ela vai ir para escola vai lá lana ok gente então eu volto com vídeo assim que estiver voltando para casa a nossa zoe tá bom gente a gente vê aí né se as meninas né aumentaram as notas na escola e se a zoe foi promovida para você utilizar logo a nossa geração amarelinha os amores voltei aqui ó temos aqui uma diarista maravilhosa gente tá cuidando de tudo até a roupa ela estendeu aqui no varal aqui fora como disse para vocês contratamos uma diarista e essa aqui é maravilhosa a nossa rachel gente só foi lá em cima ela mesmo roubou lá e tudo bem ó as meninas chegaram agora vamos ver aqui rapidamente alice voltou para casa com projeto escolar com esse projeto aumentaram seu desempenho a mesma coisa a lana alana nota 8 alice também gente olhem que legal então elas podem fazer os seus projetos escolares será que elas conseguem fazer aqui dentro de casa não sei é isso aqui que é o novo né ela vai fazer aqui ó pode vir aqui a trabalhar cuidadosamente cadê aqui também esse outro projeto escolar que temos aqui é das antigas então vou vender gente sem simoleons projetos coladas antigas sem simoleons olha aqui que bonitinha gente adorei ela parece uma mordoma ela cuidou de tudo deixou tudo limpinho organizado e ela continua aqui limpando ó gente que coisa a gente que horror isso aqui eu vou substituir tadinha ela tá limpando tá sujando tudo tá sujando tudo que dó e olhem só que bonitinhas gente fazendo trabalho escolar e conversando vocês me falaram para fazer as duas serem melhores amigas sim gente agora elas podem ser melhores amigas tá em relação a a geração amarela a nossa lana né nossa primeira geração aqui vai seguir a geração ela só poderia se envolver tem relacionamentos amigáveis e amorosa assim que seu avô falecesse e o nosso jake faleceu então tá tudo certo e gente a nossa zoe gente foi promovida promovida líder nacional zoe foi promovida líder nacional agora ela vai ganhar cento e nove a mais por hora chegando ao total de 340 ela também recebeu o seguinte bônus cinco mil quinhentos e quarenta e oito chique e majestosa seu próximo turno de trabalho é terça-feira às oito horas gente que maravilha então a nossa geração vermelhinha está completa gente já fizemos com a nossa zoe tudo que tínhamos para fazer tá tudo concluídinho tudo bonitinho gente parabéns nossa zoe e eu já vou pedir para ela vir aqui gente pagar contas ó estamos com vinte e cinco mil já chegou as contas aqui ó vamos pagar deixa eu ver se tem alguma coisa correspondência vamos pegar correspondência eu nem acredito gente estamos se despedindo desta geração no caso dos focos dessa geração não da zoe né gente para que vocês entendam e não era para você não fica aqui mais um pouquinho será que você consegue ficar aqui mais um pouquinho deixa eu ver se eu posso falar de política ela não gosta ela não gosta mas tá bom tá bom tá ótimo eu não quero que vocês briguem não pelo amor de deus vai 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 entra para casa mulher vai tomar banho o que é vencido deixa ela para lá e tá tudo certo tá tudo certo tudo lindo tudo maravilhoso a gente estou muito feliz sério mesmo então é isso amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio né gente esse episódio conseguimos aí concluir a nossa geração vermelhinha vamos iniciar então no próximo episódio a nossa geração amarela e todas as regras tudo o que temos que fazer na geração amarela vocês irão saber no próximo episódio é isso amores muito obrigado a vocês não deixa deixar seu like compartilhar se inscrever no canal antes de sair do vídeo um beijão até o próximo vídeo e tchau tchau eu sei não é já eu 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 eu